Em Portugal há cada vez mais mulheres a escolher terem os filhos em casa e depois de décadas em que a prática esteve quase desaparecida. Podes dizer? Podes dizer? Não te lembras? O que é que tu cortaste? Ah, o cordão. Ela cortou? Foi ela. Ela disse eu quero cortar o cordão. E foi assim. A família, a esportela, escolheu ter a segunda filha em casa depois de ter tido uma boa experiência com o primeiro parto dentro de água no Hospital de Setúbal. Não sei se é, já. Nós partilhámos esta vontade com a nossa obstetra que tivemos sempre uma conversa muito franca onde havia, tinha de haver partilha de responsabilidades nesta tomada de decisão. E depois, através da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto tivemos acesso a uma lista de parteiros que atendem em casa. A viagem da Clara correu bem. Tal como a irmã também nasceu dentro de água, mas na sala de casa. Nós, a partir das 36 semanas, tínhamos todo o material já em casa. Previamente, não estava montado, mas já estava estruturado como é que iria ser. Quando eu entrei em trabalho de parto, acionámos a nossa equipa. A Inês, agora com 35 anos, tal como na experiência anterior, não utilizou epidural. Até porque os partos em casa não o permitem, tal como não é possível nascer em casa de cesariana ou a ferros. Nós, enfermeiros especialistas, temos a competência para vigiar uma gravidez e vigiar um trabalho de parto de baixo risco, por assim dizer. E, portanto, não estamos na ventosa, não estamos no fórceps, não estamos na cesariana. Estamos no parto normal, no parto autóxico. Os enfermeiros têm de estar inscritos na ordem e não autorizam todas as famílias. Isto porque, se o bebê estiver sentado, por exemplo, ou se houver doenças associadas, mesmo que levem suporte básico de vida para a mãe e para o recém-nascido, o hospital é a primeira escolha. Feita uma preparação, são avaliadas as condições de saúde e do contexto específico de cada família. E isso pode fazer com que seja possível ou não para esta família ter o bebê em casa. Os enfermeiros que vão a casa defendem que, se o parto for normal, é a mulher que deve, por exemplo, escolher a posição para parir. Normalmente privilegiam-se posições verticais, mas mesmo nos hospitais também já vamos cada vez mais trabalhando esse tema, não é? Mas a mulher, lá está, tem liberdade para parir na posição que quiser e que lhe fizer sentido naquele momento. Pode ser de pé, pode ser de cócoras, pode ser em quatro apoios. Para além da equipa de enfermagem, a parturiente em casa tem ainda a presença de uma doula, que é uma espécie de acompanhante emocional.